Mó paguê, ele é roxa, né xagó Ele é rádio, a joló Ele é milir, sumlevi, sumlevi Timão só, nole Ipé, oh, oh, oh Ipé, oh, oh A, o, 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 a, i, m, ká Ele é rádio, a, joló Bolão, ti, ele, o, monolo Ipá, timão, a, nu, a, joló Ipé, oh, oh Ipé, oh, oh Móvago é ilhão, chalexaguá Ileiraki, adioló Ileminizum, levi Ombitim, solulé Ipé, oh, oh, oh Ipé, oh, oh Ile, oh, oh Ileá Ile, oh, Ileá Xe-re-konará Ile, oh, Ileá Ile, oh, Ileá Xe-re-konará Ile, oh, 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 Ile, Aenri, Ile U, Xare Xagopo Ile dai, adioló Ile mi chum, le vi kum Imi kim sou ilico Ipe-oh, oh 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 Ipe-oh, oh oh Ile U, Ile A Ile U, Ile A Ile A, Shele Konah Ileá, 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 Xéregojá Ileá, 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 Ileá Ileá, 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 Ileá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto